Essa era uma vez uma menina que não era, ela era nunca, não tinha, passava na cabeça dela umas coisas que ela precisava, que ninguém acreditava, ela queria que o carinho ficasse passando na testa dela. Ela ficava fundida com tudo, um dia essa menina foi uma festa de aniversário, que ela gostou muito da menina foi, tirou uma bela, uma conta, um presente, e assim, uma cartinha de Natal. Começou a sentir aqui a pessoa que tira foto dela, mas a menina não gostava de tirar foto, toda vez que ia tirar uma foto, ela não falha bem, não falha, ela não gostava disso. Ele era muito... Mas ela dava cenoura, arroja, pesão e carne pra ele comer Ele nunca comeu uma raça na vida Ela queria também passar em espaço com o mundo Ela é doida mesmo O cachorro ficava com dúvida Quem é a dona dele? Ela ou a mãe dela? Ele ficava com uma dúvida Aí A menina procurou uma bruxa que estava fantasiada e fada Perguntou pra bruxa Bruxa, que é na minha cabeça? Fica passando tantas coisas malucas Aí a bruxa falou Por que você não pensa direito Qual pessoa estava? Você é a bruxa? Você é a bruxa? Você é a bruxa, não é? Então Ela estava lá muito frio Ela decidiu Acendeu fogo Mas aí ela jogou o fósforo pra cima e caiu na cabeça dela Aí ela pediu Água pra apagar por favor Mamãe frio Mamãe frio Água frio Água frio A água frio Por favor frio Água frio Água frio Água frio Água frio uma pessoa encostou naqueles bichos fedorentes, que ela nem chegava perto da pessoa, chegou ela colocou a máscara, começou a campanhar, ai ela tirou a máscara, quando ela viu, ela colocaram um chapéuzinho nela, uma menininha, uma menininha fofa, que tomava mamadeira toda hora, essa menininha se chamava Lu, ela gostava tanto dela, ai na festa de aniversário elas foram juntas, 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 ai ai, mas ai lá na festa, a menininha, a menininha machucou e caiu com fogo, ai eu fui salvar ela, e meu nariz pegou fogo, ai eu fui salvar ela, ai eu jogaram água, água pra roda, água pra roda, água pra roda, e jogaram água, uff, fechou, mas ai, indecidida, não sabia o que fazer, não sabia se ia trabalhar, ou não sabia se era a pessoa que ia ficar, que ia ficar. Ela tinha muito tempo de roda, e ficava dentro de casa, ai ela arranjou um emprego, ela acusou ser policial, tudo certo, ela pegava as armas, e matava qualquer pessoa na rua, ela não sabia, não sabia da cabeça, ai depois ela tentou ser impermeita, e também não conseguiu, Ela dava toda a arma remédio para os médicos, para os pacientes Ela pegava a agulha da injeção, enfiava lá e não saía mais a agulha Então decidiu, ela decidiu ir para a fazenda Nem o mesmo tempo ela ficou lá, mandaram embora rápido Ela foi descansar um pouquinho no salão Mandaram ela embora de salão No mesmo jeito que estava Ela tentou ser uma rainha, mas ninguém sentava Como que ela vai fazer? Então um belo dia, era Natal E estava chovendo presente Chovendo todo Estava chovendo presente De tanto presente que tinha Estava chovendo presente Ela pegava, ela pegava Presente, presente, olha presente Para todo mundo, presente para todo mundo É, presente para todo mundo E presente para todo mundo Festa de Natal 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 E ela me deu Festa de Natal 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 Festa de Natal